Fala galera, aqui é o Alexandre Sandro, mandando um alô aí com a Fábio da Styrock Brasil na Finlândia e Renato e o Rogério também da Styrock Brasil em São Paulo. Hoje dia 7 de setembro participamos aqui no Edu Rocks Cozinha em Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. Um forte abraço galera aí, Metal Sempre. Valeu, Necronhunt!